Olá irmãos e irmãs, minha saudação especial aos novos amigos, todos aqueles que a cada dia vão buscando na palavra de Deus um caminho. É sempre importante nós meditar a palavra e é uma alegria poder compartilhar com vocês cada manhã, a cada dia, esta palavra de Deus, tudo isso que Jesus quer nos ensinar a cada dia. O evangelho de hoje é retirado de Mateus capítulo 11 versículos 11 ao 15 Naquele tempo disse Jesus à multidão, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Queridos irmãos e irmãs, o próprio Jesus nos apresenta este personagem, a figura de João Batista. E nesse dia nós deveríamos nos colocar diante de Deus, um dia em que nós também rezamos diante de Jesus eucarístico, temos a oportunidade de fazer a nossa adoração. E aí diante de Jesus, hoje nós somos convidados a dizer, Senhor, faça com que eu tenha esta mesma coragem de João Batista. Que nós possamos anunciar a palavra, anunciar a chegada de Jesus. E assim como João Batista nos ensina, nós devemos preparar o caminho do Senhor. Mas como nós vamos preparar um caminho? Muitas vezes, sendo corajosos e enfrentando algumas dificuldades, e enfrentando até mesmo aqueles que não querem saber de Deus. Por isso nós devemos ser pessoas corajosas, pessoas que possam estar ao serviço de Deus, pessoas que se colocam ao serviço. E assim nós vamos colaborando com a obra do Senhor. Quem sabe não com as nossas forças, porque muitos de nós não conseguem ir e pregar a palavra de Deus. Mas sim que conseguem rezar por aqueles que pregam a palavra, por aqueles que estão à frente nos trabalhos missionários de cada comunidade. E assim nós vamos entrando nesta comunhão. Cada um deve descobrir a sua vocação. Cada um deve colaborar com aquilo que está ao seu alcance. Por isso que nós possamos dizer para Jesus, Senhor, ajuda-me para que eu possa descobrir o meu lugar dentro da igreja. Que eu possa descobrir o meu lugar dentro da comunidade. E ao mesmo tempo, qual a nossa missão na nossa família. Que nós possamos ter esta coragem. E assim como João Batista teve coragem de dizer que ele não era o Salvador, mas que vinha para aplanar os caminhos. Que nós também possamos aplanar os caminhos do Senhor. E ele possa chegar cada vez mais próximo de nós. E nós possamos ter esta alegria de dizer como é bom ser cristão, como é bom pertencer à nossa igreja católica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos e um bom trabalho.